Música Olá amigos, eu sou o Markup's Lock, sejam bem-vindos a mais um vlog especial da E3 2017 Como eu já havia falado pra vocês, durante o correr dessa semana A gente vai fazendo análises de coisas que vão sendo anunciadas, trailers, gameplay e das conferências aqui no canal E esse vídeo em específico é um pouco diferente porque é sobre uma coisa que vazou Isso também vai acontecendo no correr dos dias Por exemplo, no momento que eu estou gravando esse vídeo, já ficou confirmado que vazou a confirmação de que The Evil Within 2 vai aparecer na conferência da Sony Playstation Já é uma coisa que foi confirmada, mas não sabemos ainda o que é esse jogo, então não tem muito o que falar ali Mas esse vídeo em específico é pra falar de uma coisa que nós já sabíamos que existia e agora eu tenho informação pra passar pra vocês Então eu queria ser, pular de frente, assim que eu tivesse alguma coisa sólida pra falar sobre, uma opinião pra passar pra vocês Eu queria poder passar isso pra vocês e é sobre Assassin's Creed, o novo Assassin's Creed Origins Que nós já sabíamos que estava sendo produzido e agora eu tenho informação que foi confirmada que é útil pra passar pra vocês Não é apenas especulação E como é que eu sei que essa informação é correta? Nós sabemos que existe uma revista chamada Game Informer nos Estados Unidos E ela tem vários acordos com empresas e ela geralmente revela muita informação produzida pelas empresas que é informada antecipadamente Muitos jogos são anunciados na capa dessa revista Então quando a edição de E3 dessa revista vazou mostrando Assassin's Creed Origins, não tem o que negociar Então eu só quero correr com vocês porque uma lista de informações foi aplicada Que no caso eu estou na subreddit da Playstation 4, mas também temos a NeoGath como base São lugares onde eu costumo olhar pra ter informação, eu pesquiso pra saber do que eu estou falando antes E eu estou bastante confiante na qualidade dessa informação, senão eu não estaria passando no canal Você sabe que eu não gosto de fazer especulação vazia ou teoria baseada em merda nenhuma Eu gosto de ter um pouco de base do que eu estou falando, então é disso que a gente está conversando aqui agora Então algumas das coisas que eles falaram que estão mencionadas nessa revista E de novo, lembrando, é uma revista, então nós estamos falando aqui de um pouco de marketing A linguagem é um pouco mais amaciada Então a gente ainda tem que esperar gameplay pra ver O que provavelmente vai acontecer na conferência ou da Microsoft Que eu não imagino que seja Ou provavelmente na Playstation E com toda certeza na Ubisoft, garantido Porque até onde eu sei não tem nenhum acordo de marketing com nenhuma empresa específica Então a Ubisoft deve querer negociar na própria conferência dela O novo Assassin's Creed, que deve ser o grande espetáculo do show Então o que nós sabemos a respeito desse Assassin's Creed nesse momento Ele se passa no Egito, por volta da época da Cleópatra Aí nós temos aqui coisas que eles dizem Um mundo mais dinâmico O que isso significa, ninguém sabe É uma palavra de marketing, não significa merda nenhuma na verdade Mas à medida que a gente lê mais a respeito disso aqui Vai ficar um pouco mais claro pra você O que isso significa A ideia que eles estão tentando passar com esse novo Assassin's Creed É um mundo mais polido Um pouco mais renovado Pegando ideia de alguns jogos de sucesso Como The Last of Us, vocês vão ver aqui Horizon Zero Dawn, vocês vão ver aqui E alguns outros também Vamos ver a lista de informações que nós temos NPCs se adaptam a ciclos de dia e noite Metal Gear Solid V Pensem por esse lado Que NPCs agem de forma diferente Dependendo de onde você está Então ciclo de dia e de noite também confirmado Não se sabe ainda se você vai ter Você vai pra um lugar numa missão durante o dia E depois retorna pra outra missão durante a noite Ou se apenas a passagem do tempo é natural Mas pense em Metal Gear Solid V Não tem mais botão de sprint A sua velocidade de corrida é baseada Em como você segura o analógico pra se mover Então uma forma diferente de se movimentar Muito do sistema de parkour foi renovado Então agora o seu movimento é mais fluido pelo mapa E eles alegam aqui que você pode escalar qualquer coisa no cenário Lembrando que o Egito ancestral O Egito de antigamente Você tinha cidades, você tinha estrutura Essa é uma época em que as pirâmides já estão construídas Então você tem pequenas cidades e grandes cidades Então você vai ter locais diferentes Onde você pode escalar várias coisas Mas eu não espero É mais fácil você fazer tudo ser escalável Quando você faz apenas algumas grandes estruturas Não é uma cidade complexa como Roma Em Assassin's Creed 2, por exemplo A outra coisa aqui Sem radar O jogo usa um sistema de compasso Uma bússola Que aqui é comparada com Skyrim Então você vai ter provavelmente um mapa próximo Mas não um radar E você vai ter que se orientar pelo mapa Provavelmente vai ter o waypoint Como sempre tem esses jogos A Ubisoft é muito de segurar a mão do jogador Então a gente não sabe se não vai ter isso Mas eu apostaria que vai Nós temos aqui que a A inteligência artificial dos inimigos Diz aqui mais esperta Só vendo pra crer na verdade Mas que agora os inimigos não vão ficar esperando Pra te atacar Como era nos últimos jogos de Assassin's Creed Agora os inimigos vão te atacar Múltiplos inimigos ao mesmo tempo Isso Imagino que Tenta melhorar o combate Um pouco menos Arkham Por assim dizer Em que você pode Se você tiver cercado por múltiplos inimigos Você está em desvantagem Eu imagino que a mensagem seja essa Porque de fato Em Assassin's Creed Geralmente Quando você chega A um certo nível No início do jogo Você já é meio que um deus da morte Você só morre Se você realmente fizer merda Porque o seu personagem Destrói todo mundo E os inimigos são burros demais Pra lidar com você Então aqui A promessa De um sistema de combate Mais agressivo Um pouco mais sujo Onde você tem que tomar cuidado Pra não ser cercado Por muitos inimigos O que eu imagino Que seja uma coisa positiva Nós estamos aqui dizendo Que mais de um personagem Jogável Mas nós temos um personagem Principal na história A Ubisoft está escondendo Quem é esse outro personagem O que eu chutaria dizer Nesse momento É que o único motivo Pelo qual você teria Um personagem principal Que se eu não engano O nome dele é Bayek Bayek É o personagem principal do jogo É o seu assassino No jogo E o seu segundo personagem Ou mais de um personagem É segredo Só existe dois motivos Pra você manter um personagem jogável O segredo Ou revelar o nome desse personagem Entregaria algum elemento Da história Ou esse personagem Tem um sistema de gameplay Completamente diferente Então no caso Nós sabemos que esse jogo Acontece na época Da Cleópatra Então E se você jogasse Como Cleópatra Em algumas missões Do jogo E aí agora você É essa rainha E você não tem combate Mas você tem Um jogo de espionagem Um jogo político Alguma coisa mais Mental Menos 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 a ação Poderia ir pra esse lado Ou então O nome do personagem Simplesmente vai revelar Quem é esse personagem De repente você O personagem secundário Aqui é ligado Ao halter Do Assassin's Creed 1 E é por isso que eles não estão Revelando o nome do personagem Se jogam algum ancestral dele Talvez Alguma coisa Nessa escala Ou então Como nós sabemos Que Assassin's Creed Tem toda uma história De Egito Antigo Desde o primeiro jogo Com aqueles alienígenas E os deuses E toda aquela parte mágica Do jogo Talvez o segundo personagem Seja simplesmente Minerva Ou algum outro deus Ou alguma outra figura Mitológica de importância Trazendo um elemento De fantasia Pro jogo Pra ele ser menos realista Seria uma forma De diferenciar esse jogo De todos os outros Outras coisas que eles falam Você pode nadar E mergulhar Debaixo d'água Um pouco mais de exploração Outra coisa também Que eles mencionaram aqui Que animais Podem atacar NPCs E até outros animais E você pode domar animais Domesticar animais O exemplo que eles dão aqui É que você tem uma águia Que é a sua É um companheiro seu Que é controlável Então agora Provavelmente Às vezes você subir em torres E olhar ao seu redor Você deve encontrar algum lugar E mandar a sua águia Olhar ao redor Pra abrir o mapa É apenas uma nova versão Da mesma coisa Que nós já sabemos Um pouco de variedade Você vai explorar tumbas Pense em Assassin's Creed 2 Brotherhood Principalmente Onde você explorava tumbas Você tinha puzzles internos E tumbas místicas Pra você encontrar Equipamento especial Isso aqui eles estão prometendo Aqui também Então nós também temos aí Essa ideia De você explorar lugar Com puzzles Que aqui também diz Que esses puzzles São mais São diferentes Não são como os anteriores Que aí você tem que navegar Até uma alavanca Puxar a alavanca Pra abrir a porta Pra ir pra outra sala Onde tem outra alavanca Pra puxar Eles estão prometendo Aqui alguma coisa Mais diferente Nós não sabemos O que é ainda Outras coisas Que eles mencionaram Que também O sistema de combate Completamente novo Como eu falei Nós não sabemos Como ele é novo Apenas que ele é prometido De ser novo Tinha uma coisa Que interessante Que eu tinha mencionado Agora você pode Se agachar Você pode andar agachado Então ruído Deve ser um elemento Campo de visão Deve ser um elemento Nós temos também A situação aqui Que cadê aquele item Que eu tinha visto Combate sistema Também Os botões de ataque Agora são Os gatilhos E nos ombros Pense em Dark Souls Você vai ter mais ou menos Uma ideia Do que eles estão Querendo dizer com isso Nós temos também A questão de Você pode fazer Lock-On Nos seus inimigos Pense em Horizon Zero Dawn Que você bota O seu alvo Em cima do inimigo Segura o botão De Lock-On E trava a sua câmera Naquele alvo A ideia é mais ou menos essa Tinha uma coisa aqui Que me lembrou muito De The Last of Us Que eles mencionaram Eu estou procurando Esse item Mas tem um elemento Aqui que me lembrou Muito de The Last of Us Nós temos Um sistema de níveis Agora Com um capzinho De nível Nível 40 Então seu personagem Ganha experiência E você tem Três 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 árvores De habilidades Seer Warrior E Hunter Então você tem Três Três skills Que você pode Pense em Horizon Zero Dawn De novo Três esquemas De habilidades Que você pode Ganhar experiência E subir de nível Por esses lados Nós temos aqui A busca por tesouros Que incluem Navios afundados A parte de navegação Que havia sido Basada inteiramente Então a gente Começa a ver A construção Horizon Zero Dawn The Last of Us Assassin's Creed 2 Assassin's Creed 4 Juntando esses elementos Para compor Um Assassin's Creed Renovado Essa é a ideia Do que eu estou pegando aqui Você tem agora Customização De equipamentos Não está mais ligada A status É uma coisa mais Cosmética Mas existe equipamento Raro E Como é que chama? Legendário Que eles chamam aqui Então você vai ter Equipamento Raro Legendário Para colecionar Provavelmente Alguma coisa ligada A DLC Porque é Ubisoft Ubisoft faz isso Nós tínhamos aqui Também outro item Você não consegue mais Matar inimigos Mais fortes Do que você Com ataques Escondidos Da sua lâmina Escondida Da Hidden Blade Se o inimigo For mais forte Do que você Mais resistente Do que você Você não consegue Matar ele Com uma porrada só E provavelmente Está ligado Ao sistema De nível Experiência Dos personagens Nós temos também Aqui a informação De que Cadê aquela Que eu tinha visto Você pode fazer Crafting de equipamentos E melhorar equipamentos Horrase Zero Dawn De novo E tinha mais uma Informação Que eu tinha visto É bom Basicamente É isso mesmo A história Está sendo Ah encontrei Achei o que eu queria A história Está sendo mantida Completamente em segredo Provavelmente a gente Vai ter muito pouco Da história E eles vão focar A apresentação toda No gameplay E aqui vem dizendo Que agora A sua Eagle Vision Não é mais Aquele modo Tipo Batman Que você liga E tudo Fica visível no mapa É um pulso E esse pulso Aponta pra você Objetos Não pessoas Bem específico Dizendo que é Objetos Não inimigos Então pense Em The Last of Us O sistema de ruído Onde você escutava Inimigos no ambiente E você via ruídos E objetos ficavam Brilhando Bem discretos No mapa Pense isso Só que sem os inimigos Apenas os objetos Roração Zero Dawn De novo Quando você ativava O seu focus Os objetos Que você podia interagir Brilhavam É mais pra esse lado Então a gente Tá vendo aqui Você tem Uma arena de gladiadores Da qual você pode participar Ah você tem Três Não perdão Estou vendo Não é o cerrado E aqui eles também Estão dizendo uma coisa Chamada O jogo está Otimizado Para o Scorpion Tem outras coisas Que também Como por exemplo Você pode disparar Múltiplas flechas Você pode andar de camelo Você pode Mergulhar debaixo da água Que eu já disse Nada vai ser dito Por enquanto Sobre a era moderna Se você vai ter Gameplay Se você vai ter uma história Contando a história Da era moderna De novo ou não Você pode usar veneno Você pode usar iscas Para atrair inimigos Você pode domar animais Provavelmente Coisa como lobo Coiote Animais dessa espécie E aí eles falam Que o jogo Vai ser otimizado Para o Xbox Scorpio E o que eles dizem Aqui em específico Nós temos um comentário De uma pessoa A respeito desse item E o que ela diz Que no computador O demo Jogando Assassin's Creed Origins No PC O demo rodava 30 frames por segundo Mas com constante Era sólido Mas tinha pequenas quedas O que não é absurdo Num jogo de mundo aberto E no Xbox Scorpio O framerate Parecia mais consistente Mesmo rodando Em 4K Então nós temos aqui A ideia de Primeiro A sugestão De que o jogo Vai ser 30 frames por segundo Mesmo no Xbox Scorpio Mas que ele roda A 4K O que o PC também faria Aqui não menciona nada Sobre o Playstation 4 Ou o Playstation 4 Pro Eu imaginaria Que nesse esquema aqui Se o jogo de fato Tá sendo otimizado Pra Para o Xbox Scorpio A ideia Que provavelmente É que a Microsoft Tem um acordo Com a Ubisoft Botou dinheiro Em cima da mesa Pra receber atenção Pra poder dizer Que a melhor versão De Assassin's Creed Origins É a Xbox Scorpio O que é uma boa jogada De marketing Faz sentido A Microsoft Querer fazer isso Com anúncio De uma nova plataforma É apenas lógico E a ideia aqui É que provavelmente Nesse cenário A Ubisoft tem Um histórico De fazer pareamento Entre os jogos dela Então Ela tenta fazer Com todas as versões Do jogo dela Rodem igual A qualquer plataforma Se esse for o caso Então a gente Provavelmente vai ter O Playstation 4 Pro Rodando a 4K Como roda No Playstation 4 Pro Mas com quedas de frames Como roda no PC E o Xbox Scorpio Tendo a versão Mais estável Do jogo Aqui Insinuando 30 frames por segundo Em todas as versões E nós também Temos aqui Que o jogo Foi portado Pro Xbox Scorpio Muito rápido E isso deve ser Um ponto Que a Microsoft Vai levantar Dizendo o quão fácil É você Transportar o jogo Pro Scorpio E utilizar o hardware Mais potente Que ele tem Pra fazer Essas melhorias Melhorias como garantir Um frame rate Mais estável Mesmo utilizando o 4K Que é a estratégia Da Microsoft Empurrar todos os jogos Pra 4K E manter o frame rate Estável lá Porque você Marcando esses dois pontos Você conquista o público Que provavelmente É a estratégia da Microsoft Então esse vídeo Está indo ao ar Antes da apresentação Da Microsoft Que a gente deve Ver os corpos Ser revelado E talvez alguma coisa Sobre Assassin's Creed Origin Mas com toda certeza Na Ubisoft A gente vai ter mais informações Sobre essas E como essa aqui É uma informação De uma fonte Bem sólida Bem respeitosa Eu estou arriscando Fazer esse vídeo com vocês Eu posso estar passando Alguma informação errada Eu não acho que eu esteja Eu acredito nessa informação Eu confio nela E se você quer saber mais Sobre Assassin's Creed Origins Essa é a primeira informação Que você vai ter Sobre o jogo Então isso aqui Provavelmente vai ser Representativo Do que nós vamos ver Em vídeo Um novo sistema de gameplay Um mundo mais vivo Pense em Metal Gear Solid Pense em Death of Us Pense em Horizon Zero Dawn Porque essa é a combinação Vocês querem saber mais Sobre Assassin's Creed Origins Porque eu estou Eu adoro Assassin's Creed Eu realmente gosto muito Da franquia Eu abandonei a franquia Há muito tempo Porque o saturou Para mim Eu fiquei de saco cheio Mas Assassin's Creed 2 Brotherhood É um dos meus jogos favoritos E eu realmente gostaria De ver essa franquia Se renovar E melhorar Seria bacana Se Assassin's Creed Voltasse a ser Uma franquia maneira de novo Então eu espero Poder curtir mais esses jogos E saber mais sobre eles em breve Então me deixa saber O que vocês acham Nos comentários abaixo Ajude o canal Dando um like nesse vídeo Ou compartilhando ele Nas suas redes sociais Para que a gente possa Alcançar um público maior Ainda a nossa comunidade Crescer ainda mais E se você gostou Desse vídeo Continue acompanhando Porque a gente vai ter Mais análises Mais comentários E mais informação Sobre jogos Que forem vazando Que forem anunciados No correr dessa semana Da E3 Beleza? Meu nome é Araújo Esse é o canal Caps Lock Eu gostaria muito De ver você aqui De novo No próximo vídeo